Fala família MPP, eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova C do concurso do Banco do Brasil. Vamos resolver aqui com vocês a parte de matemática financeira. Essa provinha realmente foi bem difícil, na minha opinião foi a mais difícil do concurso. E cara, atenção, e vamos com tudo para cima deles, para cima da Cisla Rio, caneta e papel na mão e cara, lágrimas vão rolar, essa provinha aqui realmente foi bem cavernosa aí. Mas vamos lá, com o método MPP a história será outra. Vamos lá, vamos com tudo. Então, sem Lero Lero, sem Kiri Kiri Corococó, vamos lá, vamos começar aqui a correção. Sublinhar para interpretar, ó, método 250 neles, ó. Vamos lá. Uma família deseja comprar um imóvel cujo valor à vista é de 500 mil reais. Para isso, fará um financiamento a taxa de juros de 1% ao mês pelo sistema de amortização constante, que é o sistema SAC. Em 360 parcelas mensais, com a primeira a ser paga um mês após a assinatura do contrato. Visando reduzir a quantia a ser financiada, precisa-se determinar o valor mínimo de entrada, a ser paga no contrato da assinatura. De modo que a primeira prestação IPC, importante pra caramba, ó, a primeira prestação seja no máximo de 4.700 reais. Cada prestação mensal será composta de três partes, ó. Amortização constante, juros sobre o saldo devedor do mês anterior e custos fixos mensais de 100 reais, referentes a seguro e taxas administrativas. Considerando as informações e as condições apresentadas, o valor em reais que a família precisa dar como entrada para atingir sua meta é igual. Então, analisando aqui a questão, né, pelas características, né, da questão, ficou muito claro pra gente que é um problema, é uma questãozinha sobre tabela SAC. É uma questãozinha sobre tabela SAC. E nessa questão de tabela SAC, ele tá querendo saber quanto a família precisa dar de entrada. Essa é a pergunta do problema. Então, tudo lindo. Já interpretei, já sei o assunto e já sei o que a questão tá pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. O nosso curso é assim. Pra resolver é a segunda técnica. Pra interpretar é a primeira, pra resolver é a segunda. Então, com a segunda técnica, você aprende, dentro do nosso curso, a forma correta de se resolver, né, essa questão, né, esse tipo de questão. Então, qual seria a forma correta? Usar a fórmula. Só que nesse caso aqui, a questão foi legal. A questão deu a fórmula pra gente. A gente vai usar a fórmula da prestação. Ele fala que a prestação mensal, ela é a composta de três partes, ó. Tá aqui, ó. Amortização, juros e custos fixos. Então, eu já posso montar aqui a minha equação, ó. Como é que ficaria a minha equação, ó. Amortização, mais os juros, mais os custos fixos. Isso tem que dar quanto? Quatro, setecentos. Que é o valor da prestação. Então, eu já sei, né, eu já tenho aqui a minha fórmula. Eu já tenho aqui a minha equação. Agora, pra ficar tudo lindo, só falta encontrar o quê? A amortização e os juros. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar a amortização? A amortização é o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Como aqui o cara deu uma entrada, Então, o saldo devedor dele, né, o valor da dívida que ficou, seria 500 mil menos E. Por quê? Ele não deu um valor de entrada. Então, a dívida agora é essa daqui. Então, a amortização, ela será calculada em cima disso aqui, ó. Então, como é que eu calculo a amortização? A amortização é o saldo devedor, que é 500 mil menos E, dividido pelo número de parcelas, que é 360. Legal? E os juros? Como é que eu calculo, né? Como é que eu faço o cálculo, né, melhor dizendo, dos juros? Juros é saldo devedor vezes a taxa. Então, vai ser 1% de quanto? De 500 mil menos E. Só que 1% é a mesma coisa que 0,01. Então, vai ser 0,01 vezes 500 mil menos E. Lembrando, E é de entrada. Legal? Agora sim, eu já tenho os ingredientes necessários para jogar ali, ó. A. Até que vale o A? A é 500 mil menos E sobre 360. Mais os juros. A de amortização e J de juros. Quanto é que vale os juros? 0,01 vezes 500 mil menos E. Só que para ganhar tempo, eu já vou distribuir aqui, ó. 0,01 vezes 500 mil vai dar 5 mil. 0,01 vezes menos E vai dar menos 0,01 E. Mais o custo, que é 100. Isso tem que ser igual a quanto? A 4,700. Aí, irmão, é matemática básica na veia. É o que eu falo para os alunos. Tem que dominar a matemática básica. Aí, vamos lá. Organizando ali a bagunça, ficaremos com o seguinte, ó. 5 mil. 5 mil não, né? 500 mil. Menos E. Sobre 360. Mais 5,100. Menos 0,01 E. É igual a 4,700. O que eu vou fazer aqui, malandramente? Eu vou jogar essa galera aqui, ó. Para o outro lado. Quando eu jogar essa galera para o outro lado, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vai começar a ficar mais bonito. 500 mil menos E. Dividido por 360. É igual. Aí, eu vou jogar essa galera para o outro lado. 4,700 menos 5,100 vai dar menos 400. Então, ficaria 0,01 E. Menos 400. 360 está dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, ficaria 500 mil menos E é igual. Aí, eu já vou aplicar aqui a distributiva. Para ganhar tempo, ó. 360 vezes 0,01. Isso aqui vai dar 3,6. 3,6 E. 360 vezes menos 400 vai dar menos 144 mil. Fazendo aqui as transições, né? Letra de um lado e o número do outro. 500 mil mais 144 mil daria 644 mil. 3,6 E mais E vai dar 4,6 E. Dividindo aqui essa galera, 644 mil. Dividido por 4,6. Isso daqui vai dar 140 mil. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C. Ah, Marcão. Na minha prova está a letra E. Claro, agoniado. É outro tipo de prova. Pode ser o gabarito 2, pode ser o gabarito 3. O que interessa é o resultado. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com esses encostos para cá, não, hein? Está doidão, pô? Pelo amor de Deus, hein? Vou orar por você, hein? Olha a malcriação. Então, está aí, ó. Gabarito, letra C. CD, churrascão da aprovação. Vamos lá. Próxima questão na tela, ó. Sublinhar para interpretar. Deixa eu voltar aqui. Depois eu saio. Método, 250 nele, ó. Não chora não, hein, bebê? Vamos lá. Essa daqui é o Nirvana, ó. Um terreno está sendo vendido à vista por 120 mil reais, com pagamento na data da assinatura da escritura. Ele também pode ser adquirido a prazo, de modo que 120 mil reais sejam equivalentes financeiramente a uma taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos, ao pagamento de uma entrada na data da assinatura, mais 12 parcelas mensais e iguais a 5.080, com a primeira sendo paga um mês após, e mais um pagamento final, um mês após a décima segunda parcela mensal, quando o financiamento ficará totalmente quitado. Considere que uma família quer comprar esse terreno, desembolsando no máximo 26 mil no pagamento final, levando-se em conta apenas as condições apresentadas e dados fornecidos, o valor mínimo de entrada em reais que a família precisará desembolsar para comprar é de aproximadamente... Então vamos lá, essa questão envolve dois assuntos, equivalência financeira e rendas certas, ou tabela praz, que é a mesma coisa, mas eu gosto de chamar nesse caso aqui de rendas certas, tá? Então envolve dois assuntos. E para resolver essa questão, sem quiri, quiri, corococó, técnica R, nós ensinamos no nosso curso o seguinte, equivalência financeira, valor à vista é igual ao somatório dos pagamentos. Então quando falar em equivalência financeira, em equivalência de capitais, você tem que estar com essa igualdade aqui na cabeça. Valor à vista tem que ser igual ao somatório dos pagamentos. Aí eu vou criar aqui uma equação do valor à vista igual ao somatório dos pagamentos. Como é que ficaria isso daqui no papel? Ó, somatório dos pagamentos seria a entrada mais o valor atual das 12 parcelas mensais mais o valor atual do último pagamento, que foi de 26 mil reais. Esse somatório de pagamentos tem que ser igual ao valor à vista, que no caso aí é no valor de 120 mil reais. Aí começa a batalha dos aflitos, irmão. Aí sem neurose. Vamos lá. Vamos achar o valor atual dessas 12 parcelas. Como é que a gente acha isso daí? Aí tem que lembrar da formulazinha da rendas certas. Valor atual é igual à prestação, que é 5.080, vezes o ANI. Qual é a fórmula do ANI? É 1 mais I elevado a ANI, ou seja, 1 mais I é o fator, né? Então seria 1 mais I, seria 1,02. Elevado a ANI, 12 parcelas, seria 12. Menos 1. Tem que estar com tudo isso na cabeça. Menos 1, menos 1, dividido pelo fator vezes I. I é a taxa. A taxa é de 2%. Então seria 1,02 elevado a 12, vezes 0,02. Aí vamos lá. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. 1,02 elevado a 12 é 1,27. A provinha já deu esse valor para a gente. Aí vamos lá. Continuando aqui com a parada. A vai ser igual a 5.080, vezes 1,27 menos 1, vai dar 0,27. Dividido por 1,27 vezes 0,02. Aí que eu falo da importância da matemática básica. Já estou ouvindo aqui os gritos, né? 0,27 dividido por 0,02 é a mesma coisa que 27 dividido por 2. Porque está com o mesmo número de casas. Estou tranquilão. Olha só, que lindo. Aí o que o tio Marcão vai fazer agora? Eu vou passar esse cara aqui para o outro lado. Ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 1,27. Deixa até eu sair daqui que vai começar a cortar. 1,27 vezes 2, vai dar 2,54. 1,27 vezes 2, vai dar 2,54. Então vai ficar lá do outro lado. 2,54A é igual a 5.080 vezes 27. Isso aí vai dar 137.160. 137.160 dividido por 2,54. Isso aí vai dar 54.000. Então o valor atual dessas 12 parcelas seria de 54.000. Ok? Então já descobri aí uma coisa importante. Vamos lá. Para dar o fatality na questão, falta encontrar agora o valor atual da última, do último pagamento, que é no valor de 26.000. que é no valor de 26.000. Como é que eu vou encontrar o valor atual desse cara? Desse pagamento? Descapitalizando. Descapitalizar é a mesma coisa que dividir pelo fator. Então eu vou pegar 26.000 e vou dividir pelo fator, que é 1,02 elevado a 13. porque esse pagamento foi feito um mês após. A raciocina comigo. 12 parcelas. Um mês após seria o quê? Na data 13. Então vai ser 1,2 dividido por 13. Só que, agoniado, ele já te deu esse valor. 1,1, Vou até colocar ali para ganhar espaço. 1,02 elevado a 13. Dando um shabum na caneta. 1,02 elevado a 13. É 1,30. Aí tem que estar em dia com essas continhas de padaria. 26.000 dividido por 1,30 vai dar 20.000. Aí, irmãozão, acabou, né? Aí é só jogar ali na equação e correr para o abraço. Vai ficar é mais 54.000 mais 20.000 Isso tem que ser igual a 120.000. E mais 74.000 é igual a 120.000. Tudo lindo. E vai ser igual a 120 menos 74.000 120 menos 74 vai dar 46. olhando ali as opções gabarito letra B olha que lindo marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família está dentro do edital? Está dentro do edital. Só que, na minha opinião é muita conta para pouco tempo de prova. Tá? Essa é a minha ressalva. Está dentro do edital? Está dentro do edital. Só que eu acho crueldade com o aluno nessas contas. E você ali não tem recurso para isso, né? É no braço. Então, realmente isso dificulta muito a vida do aluno. Mas, cara, é aquilo. Prova é competição e você tem que estar afiado nessas contas. Por isso que no nosso curso que daqui a pouco quando acabar a correção eu vou falar do nosso curso a primeira coisa que nós colocamos para os nossos alunos é o curso de matemática básica. Porque a gente sabe que é fundamental. Não adianta. Sem a matemática básica não vai rolar. Tem que dominar. Tem que dominar essas continhas com vírgula, com números decimais. Tem que estar em dia com tudo isso porque, felizmente, você não vai nem mexer na prova. Pode pedir lá uma coquinha, uma coxinha porque você só vai lanchar. Não adianta. Pode antes de entrar na prova se você não fez nada disso, não estudou. você foi lá de aventureiro, não estudou. Antes de entrar na prova do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, essas provinhas bancárias que o mundo é horrível, o mundo é feio. Cara, antes de tu entrar, já deixa lá pro tio lá. Sempre tem uma barraquinha perto, tio? Ó, quero duas coxinhas e uma coca. Porque tu vai lanchar, cara. Não adianta, irmão. É cruel. É cruel. E é isso. Vamos lá. Cuxilou, cachimbocai, hein? Engole o choro. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão da tela. Sobrinha para interpretar. Método 2,50. Pô, Marcão, fui lanchar mesmo. Eu sei disso. E você tá rindo aí, ó. Vamos lá. Em determinado banco, a taxa de juros para operações diretas de crédito é composta pelo custo financeiro anual e pela taxa do banco. E é calculada da seguinte forma. Então, ele já te deu uma colinha aí, né? Ó, taxa de juros é fator custo vezes fator taxa do banco menos um. Sabe-se que o fator custo é um mais o custo financeiro. E o fator taxa do banco é um mais a taxa do banco e que para determinada modalidade de crédito o custo financeiro é de 8% ao ano e o custo do banco é de 5%. Nessas condições a taxa anual de juros para a referida modalidade de crédito é igual... Então, vamos lá. Ficou frio aqui, hein? Ó, vamos lá. Essa questãozinha é uma questãozinha sobre o estudo das taxas. É a taxa de juros, né? Estudo das taxas. E para encontrar essa taxa que ele está querendo essa daqui foi goiabada manteiguinha. É só usar a fórmula. E é a fórmula que a própria questão está te dando. Taxa de juros aqui, ó. Taxa de juros é igual o fator do custo mais o fator do banco menos um. Então, vamos lá. Fator de custo. Ó, vai ser 1 mais o custo financeiro. Então, vai ser 1 mais 8%. Só que 8% é a mesma coisa que 0,08. Então, isso daqui vai dar 1,08. Sem trocar ideia seria isso. Fator taxa do banco. Aí você vai olhar lá, ó. É 1 mais a taxa do banco. Então, vai ser 1 mais 5%. Só que 5% é a mesma coisa que 0,05. Então, isso daí vai dar 1,05. Aí, irmão, é só jogar ali, ó. Taxa de juros. Vou chamar de I. Vai ser igual 1,08 vezes 1,05 menos 1. Isso daí vai dar 1,134 menos 1. 0,134 que passando para a forma percentual é a mesma coisa que 13,4. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, aqui essa questão dava para fazer de boa. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Vou até molhar aqui a palavra. E você já sabe, né? Você já sabe qual é a parada, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método R$2,50 neles lá. Então, o valor de uma criptomoeda Z passou de R$15.000 para R$21.000 no primeiro bimestre de 2021. A taxa de juros bimestral proporcionada para essa criptomoeda no primeiro bimestre manteve-se a mesma ao longo do ano de 2021. Sempre na comparação com o bimestre anterior. Ou seja, no regime de juros compostos. A ideia dos juros sobre os juros. Além disso, o valor do cripto ativo no final de um bimestre era igual ao valor do cripto no início do bimestre seguinte. Considerando as condições apresentadas, o valor em reais da criptomoeda ao final do quarto bimestre era de aproximadamente. Então, questãozinha clássica de juros compostos. E para resolver essa questão de juros compostos, nós vamos utilizar aqui a ideia do fator. A ideia do fator de correção. Como é que a gente vai encontrar esse fator de correção? Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente vai encontrar? Ela batendo lá. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Tem os bimestres. Está aqui. Primeiro bimestre. Vou separar. Segundo bimestre. Terceiro bimestre. E quarto bimestre. Para você entender. Primeiro segundo terceiro e quarto. Aí, vamos lá. Ele falou que no primeiro bimestre passou de 15k para 21k. Ou seja, de 15 mil para 21 mil. Só que ele não deu a taxa de juros aqui para a gente. Qual é o bizu? É encontrar o fator de correção dessa taxa. Porque se eu encontrar o fator de correção, a questão fica fácil. Como é que eu encontro o fator de correção sem sofrimento? É só você pegar o valor final e dividir pelo valor inicial. Então, eu vou pegar aqui, 21 mil e vou dividir por 15 mil. Zero trauma. Isso aqui vai me dar o que, Marcão? O fator de correção. e através do fator de correção eu consigo encontrar os valores. Então, esse é o fator. 1.4. Então, o que eu vou fazer aqui? Para encontrar o valor do próximo. Eu vou pegar 21 mil e vou multiplicar por 1,4. 21 vezes 1,4 vai dar 29 e 400. Como é que eu vou achar aqui no próximo bimestre? Eu vou multiplicar por 1,4. Eu vou corrigir. 29 e 400 vezes 1,4. Isso aí vai dar 41 160. Eu gostei disso aí, Marcão. Beleza. Como é que eu vou achar o último? Eu vou pegar 41,4. 41 160 e vou multiplicar por 1,4. É o arrasta arrasta com o fator. Multiplicando por 1,4 juros sobre juros vai dar 57 624. Qual é o valor mais próximo disso aí? É 57,6 600. Então, gabarito letra A. Marco o V da vitória e vamos que vamos. E agora chegamos aí à última questãozinha, né? Que é a questão que com certeza vai ser anulada. Por que vai ser anulada? Porque não tem resposta. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Um cliente de um banco pretende investir 200 mil em março de 2023 com o objetivo de resgatar todo o dinheiro somente quando o montante atingir pelo menos 180% do valor investido. A taxa de juros disponível é de 12% ao ano. E nesse tipo de aplicação não haverá cobrança de taxas administrativas. Considerando que essa aplicação seja realizada conforme o planejamento apresentado, o primeiro mês de 2023 em que esse cliente poderá resgatar todo o dinheiro investido é... Então o erro está aqui, Primeiro mês de 2023, ó. É uma questãozinha de juros compostos e ele está querendo saber aqui o valor do tempo, né? Para encontrar esse valor do tempo, eu teria que usar a fórmula do montante. A formulazinha do montante, tá? Só que você já vê que a questão está errada, por quê? Porque ele fala aqui no primeiro mês de 2023, pô, ele está falando o seguinte para a gente, o capital é de 200 mil e ele quer resgatar 360 mil porque 180% do valor investido daria isso daqui. Para ele resgatar isso daqui, né, com certeza ele não vai conseguir resgatar esse valor em 2023, porque raciocina comigo, ó, 12% ao ano, então de março, ó, só vou fazer aqui uma jogadinha para você entender, março de 2023, vou colocar aqui até embaixo, março de 2023 a março de 2024, ele já não conseguiria fazer esse valor, ó, ele teria 200 vezes o fator 200 vezes 1.12 que é o fator vai dar 224 mil então em um ano ele teria 224 mil então com certeza ele não vai conseguir resgatar esse valor em 2023 porque em um ano ele teria 224 mil então o aluno né sagaz ele já vê que isso daqui não tem resposta não tem resposta e tem até um macete para encontrar isso daqui sem usar a fórmula sempre que envolve o logaritmo e ele pede o tempo o tempo é sempre o log do maior sobre o log do menor então seria 0.255 sem sofrimento dividido vou até ter uma questão dessa lá no intensivão premonição quem quem comprou sabe que está lá uma questão dessa ó isso daqui vai dar 5,2 alguma coisa 5,2 anos então para ele ter esse valor aqui de 360 mil ou seja 180% do valor cara vai levar mais de 5 anos então nunca que isso vai acontecer em 2023 então essa questão aqui ela está totalmente errada ela não tem resposta essa questão ela tem que ser anulada você pode fazer o seu recurso aí que essa questão ela não tem resposta porque vai demorar mais de 5 anos então ele não vai conseguir resgatar esse valor em 2023 ah Marcão como é que eu faço o meu recurso ó coloquei aqui na descrição do vídeo tá no topo já está aqui na descrição do vídeo mas eu vou verbalizar aqui para você beleza então vamos lá como é que você deve fazer esse recurso vamos lá vamos lá vamos lá solicito a anulação da questão tal da prova tal solicito a anulação deixa até a anulação da questão tal da prova tal pois a mesma não possui resposta simples assim solicito a anulação da questão tal da prova tal pois a mesma não possui resposta simples assim tá legal ah Marcão e as outras questões né que estão falando aí né de raciocínio lógico que não estava no edital é só você olhar as outras correções tá que vai estar lá fixado no topo para ajudar vocês beleza mas é a mesma pegada solicito a anulação da questão tal da prova tal pois o assunto não está no conteúdo programático do concurso pois o assunto não está no conteúdo programático né do concurso acho que é uma questão de verdade mentira né você pode botar pois o assunto verdades e mentiras não está no conteúdo programático do concurso porque lá na parte de raciocínio lógico só tá a parte de lógica proposicional proposicional e essas questões que caíram não tem nada a ver com lógica proposicional acho que uma ele vai até ratear ele não vai anular mas essa de verdade mentira cara tem que anular porque não tem nada a ver tá legal não tem nada a ver beleza geralmente vem lá estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas compreensão bababá geralmente quando cai verdades e mentiras associações lógicas vem nesse contexto no edital tá vem escrito isso no edital só que ele colocou lá só lógica proposicional e verdades e mentiras não tem nada a ver com lógica proposicional beleza show de bola e você já está pensando aí no próximo concurso vamos virar a chave passado não tem como mudar pô Marcão fui mal não estudei pô agora quero evoluir quero a minha vaga quero começar a estudar agora então você que quer aprender tudo isso e mais um pouco matricule-se agora mesmo no nosso curso tá legal o Júlio está colocando aí o link também colocamos aqui na descrição porque que aprovamos olha o que nós oferecemos um curso completo de matemática básica pra acabar com isso né de você não entender essas continhas né então primeira coisa matemática básica curso de matemática completasso raciocínio lógico suporte da dúvida do aluno e mais sete bônus exclusivos curso de matemática financeira probabilidade estatística cronograma de estudos em nove semanas se você se dedicar você fecha tudo isso toda essa matemática toda essa matemática financeira do banco do Brasil em nove semanas ebook centro de treinamento de provas e mais seis meses de acesso e mais um bônus surpresa que é um curso de exercícios separado por assuntos é isso aí então a conta é simples se somarmos todos esses valores seu curso sairia brincando aí por mais de dois mil reais mas hoje você está levando tudo isso por apenas doze de trinta e setenta e dois é isso mesmo doze de trinta e setenta e dois então não perde tempo antecipe porque a antecipação vai fazer toda a diferença qualquer dúvida entre em contato com o Júnior 021 9702 99 443 pô Marcos eu viajei nessa correção pô não entendi nada pô só Deus né essa matemática financeira não é de Deus cara mas eu te garanto se você estudar pelo nosso curso você vai entender tudo isso que eu falei aqui nessa correção legal insista persista e não desista matemática aqui ó pra passar valeu família tamo junto abraço